Eu acho que esse é o projeto mais importante da causa animal que já foi discutido no Congresso Nacional. É a alteração no Código Civil, a alteração da natureza jurídica do animal. Hoje, o nosso Código Civil trata o animal como um ser, como uma coisa, uma res. Então, você chutar um posse, chutar um lixo, chutar um cachorro é a mesma coisa pelo Código Civil, já que ele é considerado uma coisa, que tem propriedário, tem posse. A gente quer alterar isso, a gente quer mudar ele para um sujeito sui generis, que tem direitos, mas não tem obrigações. Porque o animal, ele sente, sofre, tem dor, tem sentimento, então ele merece ter os seus direitos preservados. Se aprovar do projeto, você vai poder mover uma ação civil contra quem maltrata um animal, já que ele não é mais uma coisa e é um sujeito que tem direitos. Obrigado. Obrigado.